Ai que susto caraca Meu amigo Ei Ei Peguei umas latinhas de cerveja usada Dá pra vender latinhas Mas eu fico sem uma vira Tá doido Tá doido Eita Tá parecendo uma folga Eita tá vendo o cara aqui mano Tá com medo Ai meu Deus Olha os cara Dá um multi nesse cara aqui F*** você E ai que que a gente vai começar a fazer agora Nossa caçada Tem que Achar uma mochila né mano Então a gente vai fazer o zing Então calma ai A gente dá multi nesses cara primeiro Fala ai quem é o cara pra gente dar um multi Olha Olha o titã ali como Olha o titã velho Ô teta Teta Olha o titã Olha o titã Olha o titã Olha lá o titã Olha lá o titã igual o zing Aqui do lado tem tipo de uma cabana, sei lá o que é, não é uma cabana, é uma casa de dois andares. Tem bastante coisa lá dentro, vamos lá. Bora lá. Só tenho que me situar aqui na região, calma aí. Pera aí que eu tô sentado aqui. Tem um zumbi aqui, um zumbi ali, calma aí. Eu tô me no tiro ainda. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Olha só velho, tem um seminério aqui atrás da igreja velho. Tá ficando o sino velho, por aqui? Calma aí, calma aí, calma aí. Ai, tá dando uma lagada velho. Dá um swatch mod aqui. Eu acho que meu jogo tá gravando porque tá lagado. Vem, 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 vem. Aqui ó, aqui dentro bastante coisa. Ó, tem madeira aqui. Ó, aqui tem alguma coisa. Tem uma faca aqui, virus. Fantástico, ó lá. Pega uma faca, virus, aqui ó. Peguei uma sniper. Aqui é um enxerter. Ai. Ah, deixa eu pegar, virus. Ah, velho. Dá uma arma aí, boa. Cadê? Só eu tô com uma arma, foda. Pega uma enxerter, pega aí a barata. Tá lá em cima? Deixa eu pegar um enxerter. Pega, pega a sniper. Deixa eu pegar um enxerter, viroca. Pega a sniper. Ah, sniper eu não vou usar, velho. Eu tenho um monte de, eu tenho um monte de bala da Winshester, virus. Não, me dá sniper, não. Ela não tá mais aqui no inventário. Pega uma faca aqui, vuxo. Ela sumiu, velho. Ô, cara, tá no mentiro ali, velho. Sei lá, velho. Acho que eu coloquei essa sniper. Coloquei, né? Coloquei no teu rabo aí, viu? Mas onde vocês estão? Onde vocês estão? Ah, aqui. Ah, tem uma acertação. Ô, deixa eu passar aí, caraca. Espera aí, ó, que bosta, velho. Sumiu, é sniper? Sumiu uma enxerter. Ah, vamos ver se tá aqui em cima, ó. Às vezes buga e vai pra cima. Ah, que merda. Vem aqui comigo, aqui em cima, alguém, velho. Tem munição pra sua pistola aqui, velho. Você pegou a... Você pegou lá... Olha aí, tem uma flash aqui. Você pegou a faca lá, velho, fuxo. Nossa, tem bastante coisa aqui, ó, velho. Não, peguei não. Tem uma faca do outro lado aí. Tem feijão. Tem feijão. Tem feijão. Eu vou comer aqui um feijão. Nossa, tem muita madeira aqui. Beber um bagulhete também. Olha esse barulhinho, velho. Uma mochila aqui, velho. Ó, tem zumbi, velho. Caraca, ô virus, onde você colocou essas armas, velho? Colocou no toba? Colocou no toba, velho. Colocou no toba, velho. Essa mochila é igual a minha, né? Tem zumbi vindo aí, velho. Essa sua pistola aí mata com tiro, Jack? Ah, não, mas com um tiro não tem coisa. Tiro. O zumbi tá chegando aí, velho. Ó, do zumbi. Só um tiro, só uma tempo. Tem bandagem aqui também. Caraca, velho. Eu vi o Winchester, tava com você, nas suas costas, velho. Sumiu. Sumiu. Quiseram me dar, esquecer. Tá muito bugado ainda. Tem que os caras arrumar bastante. Eu coloquei o olho. É, eu como eu coloco o olho, velho. O jeito que esteu, mano, o Winchester. Ó, meu boneco tá estranho. Tem bastante munição de Winchester, velho. Opa, tem bastante fielete aqui. Eu preciso de comer, cara. Comer alguma coisa aí. Aonde tem comida? Comer alguma coisa. Tem bastante coisa aí, ó, no chão. Comer alguma coisa por aí e já pega, repõe já. Mas eu não tô achando comida. Alguém olha o mapa aí pra não estragar a gravação. Pra não dar o alt-tab. Alguém olha o mapa aí pra ver. A gente tá em Xpernosvas, que esclássica. Vem aí. Isso aí é no gosque, né? É no gosque, é. Ajudar no... Não, não é mercado aqui. Não, não é mercado não. Não, eu acho que eu sei onde a gente... A gente precisa ir agora. Vamos lá. Pra gente encontrar mais coisa. Ó, mas eu preciso de comer, cara. Me dá uma comida alguém aí. Aqui embaixo deve ter. Aqui embaixo deve ter comida. Eu já vi. Pronto aí. Só que não tem comida. Tô no vazio aqui. Ó, tem uma faca aqui, Vírus. Uma faca de caça. Pega aqui pra você. Onde, Jack? Aqui no banheirinho. Tem munição por sua pistola aqui. É, mas eu tenho bastante já. Ó os tiros. Os caras tão... Tá pecando os tiros ali. Vem como. Deixa eu colocar nessa mochila aqui uma comida. Vem cá. Peraí, Jack. Tô aqui na lanchonete. Cadê você, Vírus? Eu como. Tô aqui em cima. Desce. Peraí, desce aqui. Fica junto já do Vírus aqui comigo. Vem cá. O mundo tá andando devagar, de agachado. Peraí, peraí. Nossa, olha só. Cover. Eita, deu um lag aqui pra mim, velho. Calma aí. Ó, gente. Saiu um fogo. Ó o caos, mano. Sobe, 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 sobe. Sobe, Vírus. Sobe, Vírus. Corre, mano. Corre, caraca. Vem cá, come. Deixa eu te dar uma comida, ó. Peraí. Ele tá subindo aí, mano. Cuidaí, Vírus. Calma, come. Para de ir, mano. Atrás desse cara com tiro pra gente ver se é bandido. Com tiro. Aí, aí. Mano, vem. Não, vamos embora. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu sei, eu sei onde tem coisa. É naquele hotel ali, velho. Só que é meio longinho. Calma aí. Eita, tem tiro, velho. Ai, caraca. Corre pra cá, corre pra cá. Aqui é a igreja de novo. A gente tá na igreja. Peraí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Como é isso? Tem uma bandagem. É, deixa quieto. Vamos voltar lá. Tem uma coca aqui. Pega aí. Tem bandagem aí, Vírus. Tem muita bandagem. Vamos, vamos, vamos. Se liga, vamos pra aqui agora. Vamos no hospital e já bora fazer um zumbiagem. É longe o hospital, Vírus. É longe o hospital. Então, mas o hospital já é lá em cima. Então vem, então. Então vem, então. Então vem, então. É melhor a gente ir lá pra aquelas barracas do exército, velho. Tem mais coisa lá, cara. Então bora, vai nesse barracas do exército aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, tem zumbi ali na esquerda. Tá correndo aqui, ó. Ixi, zumbi viu. Viu? Tá eu correndo, Cômeon. Para de correr, Cômeon. Não é pra correr, Cômeon. Porra, agora se ferrou, velho. É, você falou pra correr, eu corri, velho. Não, é pra correr e agachado, né, velho. Ai, calma. Só pra andar. Olha. Vamos, velho. Agora corre, né. Agachado, Cômeon. Não, não precisa correr. Eu só saí daqui, ó. Agachado, desse jeito. Ó, tô dando um tiro e parece de AK, velho. Eu acho que é aqui na esquerda. Ó, tem zumbi ali, ó. Na frente, ó. Deixa eu virar pra cá. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Vai me dar cover, velho. Dando cover, dando cover. Um pro outro. Tô na frente. É daqui que eu vi o tiro de AK, hein. Ó, aqui é o campo a ver. Não tem ninguém, não tem ninguém. Subir, só tu faz. Se quiser correr aqui, pode correr. Calma aí, calma aí. Tem zumbi. Faz o botão pra medo, velho. Ai, velho. Eu esqueci de dar o remédio pro meu pai, cara. Tô assistindo pro acampamento. Só que vocês vão ter que me cuidar. Vou dar o remédio pro meu pai. Pera aí. Esqueci totalmente, cara. Vamos ali, ó. Vamos ali dentro da casinha. Tem um lag aqui pra mim. P.S. caiu totalmente. Ó, tô indo pro acampamento. Ó, vocês vão cuidar de mim aqui, ó. Nessa casinha aqui, hein. Essa aqui, ó. Ó, tem um negócio aqui, ó. Tem um arame farpado aqui. É, vamos aí dentro, então. Fecha aí, fecha aí. Deixa eu ficar deitado aqui, hein. Mas não pega aí esse arame farpado, não. Como você vai fazer... Acaba fazendo merda. Não pega... Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, tá dando um tiro aqui, velho. Mano. Mano, você consegue... Você consegue segurar aí? Vai, vai. Tá, vem. Calma aí. Não, não fica... Tá, vou olhar essa aqui pequena aqui. Olha grande. Não, fica perto da parede, senão o zumbi vai ver. Mas essa porta pequena abre? Abre, né? Eita, mano. Cara de um chefe. Ai, que medo, velho. Vou pegar ele, mano. Não, não. Deixa ele. Ele tá fugindo de zumbi. Nossa senhora. Do lado, só um cacaúdo igual a gente. Não, aí, tá louco. A gente vai virar bandido. Olha isso. Aí, deve dar lotado de zumbi, cara. Nossa, aí. Dá só um abertinho na porta aí, cara. Deixa louco. Ó, ficou ali lá. Vamos roubar as coisas do Jackpot. Vamos roubar as mochilas dele, ó. Pega o sangue, pega o sangue. Ô, caralho, tá aqui perto? Vai ser viva esse refugiar aqui dentro. Ele morre, mano. Nossa, o sino tocou, hein? Tá tocando sino, hein? Ah, não. Deixa eu levar uma bagalada aqui. Como é que você escreve? Sure, buddy. Eu vou para cuidar. O que eu posso fazer? Doodly-doodly-doodly-doodly-doodly-doodly-doodly-doodly-doodly-doodly-doodly. Double-double-double. 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 Oh, f*****. E coi é essa, mano? Ele deve ficar que alguma coisa é essa aqui. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. O cara zoando Acho que ele saiu Nossa véi, olha esse zumbi Nossa, olha só o barulho dele Ufa, que medo véi Voltei Nossa, daí era um monte de tiro de Winchester Aqui do lado Alguém quebrou meu osso, vai Alguém usa um Uma morfina em mim Não sei, já saiu Sei lá, deve ter cicatrizado Cuidado não Não aparece na parede que o zumbi está aqui do lado A gente vai ter que sair daqui Tem cara dando tiro Olha só Fecha essa porta Fecha isso Fecha Jack Aqui ó Onde você vai Jack Que louco Zumbi aqui véi Olha esse zumbi Olha o zumbi mano Zumbi bonitinho Zumbi terrorista Caraca, não tinha visto ainda Ah, é isso que você falou Que era Ixi, valei um milhão agora Fecha a porta caraca Nossa Faz, faz Calma aí, calma aí Tem um cara aqui, um cara aqui Todo mundo tá sangrando véi Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta, fecha a porta Tem que cada um fazer a bandagem Você mesmo Eu não tenho Tá, vira Você falou que tava lotado de bandagem Tá na outra parada Até eu pegar o morro Vai, vai Já fiz a linha Faz nele Ixi, véio Espera aí que eu tenho que mudar aqui Eu tenho que colocar aqui no meu internet Deixa que eu faço Eu vou fazer nele Então faz, faz Vai, vai Não tô conseguindo Vírus, fica parado Porra Tô parado Olha só esse vírus hemorrágico Pronto Ô vírus Olha o Jack Fica olhando as portas aí Parece que o vírus tá vomitando Fica olhando as duas portas aí Vem aqui, caraca Tô levando, tô levando Burro aqui, cara Peraí, segura aí que eu passo Caraca, achei que você cagou bonito E eu caguei? Pra que você abriu a porta e foi lá fora Veio da ti O zumbi tava aqui do lado Vamos sair por aqui e vazar então Tá louco, tem um milhão aqui Peraí, peraí Tô com 9.200 de sangue Relaxa, relaxa Bora, o acampamento tá perto Tá, tá perto Ó, ainda tem cara aqui, mano Calma, velho É bom que ele leva o zumbi pra lá Poxa, não tá dando pra fazer Transfusão no vírus? É, você deve tá sem o alto Ah, não, não, não Eu tenho os dois Peraí Pronto, vírus Faz a transfusão aí O que que serve essa granada de zumbi ver? Dourra, velho Já vi Aí, pronto Olha só Peraí, deixa eu só comer alguma coisa aqui pra dar uma ambientada no light Mano, o que a gente vai fazer? A gente vai sair aqui de boa? Vai, vai Olha a barulhada de zumbi aqui fora, cara Mano, corre, corre Não olha pra trás Eita, maluco Eita, deu uma lagada pra mim O zumbi Tá atacando alguém aqui, velho Vai, vai, peraí Peraí, peraí, peraí Não, não vai, não vai Preciso de Preciso de coisa Tranquilo Ai, meu Deus Ó o zumbi aí, caraca Boca, velho Esse zumbi apareceu do nada, tio Ai, tô sangrando, velho Eu não sangrando Eu não, eu tô sangrando Quem tá sangrando, eu? Tô levando porrada, velho Atirar alguém Sai do meio da parede Mano, a gente vai ter que sair daqui, velho Calma, eu preciso Calma, eu preciso pegar a penkilda Sai da parede, vai logo Peraí, eu acho que eu tenho Aliás Peraí, eu acho que eu tenho Tenho, tenho, tenho Me dá aí, aplica aí Já te dei já Pronto, não tá mais tremendo Tá, beleza Eu tô tremendo agora Eu não vi que eu tava tremendo Só que eu tô só com oito mil de sangue, cara Calma, eu tô com nove mil Peraí Eu vou pegar também penkilda Eu vou ver se eu tenho aqui Puts, eu não sei se eu tenho mais aí Ai, eu tenho O cara tá dando tiro Deixa ele levar e sumir pra lá Vai, vamos Vamos Vai Seria bom Seria bom fazer uma transfusão Tem uns zumbi cabrito na frente Não, não, tem muito Um monte de zumbi morto aqui, velho Não é aqui que a gente tava, não Eu acho É, velho É, porque a gente que matou Tudo isso aqui? Acete Então, vamos lá A igreja tá aqui à esquerda Vamos lá Eita, piga, um zumbi cabrito ali, mano Volta, caraca Volta, 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 volta Oh, céu O cara dando tiro aqui desse lado Parece que eu ouvi um tiro de doze Brilhando aqui do lado, velho Os zumbi cabrito vão vir, mano Vão Não, vem, vem Corre aqui pra cá Vai, vir Anda de Anda agachado Peraí, calmaí Quem deu tiro? É o cara, mano Corre pra cá, corre pra cá Eita Eita, não tiro ali na esquerda Agacha, 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 agacha Ele levou um monte de zumbi ali pra assistir Vamos lá, vamos lá Que a gente tá chegando Pô, eu preciso de sangue, cara Relaxa que a gente vai pegar lá Tem até de sobra Só vem aqui pra ver se tem alguma coisa Não é esse daqui que abre, não, é? Esse portãozão abre? O grande esquerdo Não, não é aqui não Não é aqui não Não abre não Vamos, vamos, vamos Volta, volta, volta Segue aqui, segue aqui Vamos aproveitar que não tem muito zumbi Aliás, não tem nenhum aqui por aqui Aê, tamo chegando, velho Aê, tamo chegando, velho Será que é? Oxe Será que eu tô certo Ou é pra lá pra direita? Beleza, a gente Já deu uma fugida Vamos vir aqui nesse bagulho aqui primeiro Eu acho que não é que não A gente já veio aqui por aqui Não tem nada aqui Não Não, mas vocês não sabem, velho É outro server Vamos ver A gente só morreu aqui É uma, é uma usina, velho Uma fábrica gigante, cara Aqui no meio da fábrica Ó o zumbi, viu a gente Fodeu Só um tiro na cabeça, vírus Só um tiro na cabeça Menos barulho possível Matou? Errou Tô tremendo Deixa então, deixa então Tá, era Vamos logo pra porra do negócio Tem killer, tem killer Alguém tem killer aí? Não, eu usei o último em mim Vamos logo pro lugar, Jack Vamos, vamos, vamos Aqui tem área Me farfada aqui dentro Não, eu sei, mas não vamos pegar não Eu acho que é mais pra lá pra direita, ó Nossa, velho Eu não sei a localização do mapa, quando eu vim aqui tava a noite, cara Eu acho que é mais pra esquerda, né? Você tava na floresta que você falou Mais pra esquerda? Você falou que tava na floresta Não, mas não era... É, vem, vem vindo Depois a gente volta Olha o mapa, Jack Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver onde que a gente tá Primeiro aqui no mapa Vou virar aí Nossa, a gente tá bem... A gente tá bem... A esquerda de... O supernogócio A gente tem que ir lá pra... Nossa, velho A gente tá perto da gota d'água aí, ó Peraí, peraí, peraí Tá vendo a gota d'água? A gente tá perto dela É, a gente tem que ir mais pra cima... Não, a gente tem que ir mais pra cima pra chegar na gota d'água E depois ele pega o... Mais pra cima Hã? Aqui, ó Se a gente continuar aqui, a gente vai voltar pro mar, ó Tá ligado? Não, se a gente continuar, a gente vai chegar lá naquele hospital da direita A gente tá no meio da fábrica, a linha andando pra direita Ah, é? É Vamos ver, então Então você fala que é pra gente seguir aqui na frente, então Não, não sei onde é que é o acampamento Só sei que aqui a gente tem que ir pra perto do hospital Não, é perto do hospital, o acampamento É perto de qual hospital? São dois hospitais a gente Do mais que tiver lá, que tiver mais lá em cima Então calma aí Peraí Ah, não, a gente tinha que subir pra esquerda Tinha que subir pra esquerda Espera aí, eu vi Rafa, deu um lag aqui pra ir, calma aí Ah, meu, se acha aí, meu Calma aí, com, meu Calma aí, com É no hospital da esquerda Tá, anda bem vão, cara Ah, mas Deixa eu ver no mapa onde que a gente tá agora Calma aí Só ponto meu de sangue Ó, tá dando tiro pra frente, cara Tá dando tiro aqui A gente continua no mesmo lugar pra mim, velho, parece Tá dando tiro na esquerda O hospital é pra ali, Jack, onde é que você tá indo? Hã? Tem que ir pro hospital mais lá em cima Hã? Como é que é? Não é perto do hospital mais lá de cima? Não, é perto do hospital, você sabe onde que é? Hospital eu sei Então, onde que é? Fala aí Ah, pra cima Pra cima, pra cá Como é que a gente tá indo na direção dos tiros, cara É, claro, lá deve ter Bastante gente mesmo Ah, então vamos pro primeiro hospital Porque eu tô sem sangue Então, exatamente, é isso Não, eu tenho aqui Se você quiser eu faço uma transfusão em você Aí a gente vai ficar sem Sem outra Ah, então, guarda É pra cá, vírus, você tá falando? É, eu acho que é pra cá, hein Ali é a gota d'água, mano É, ó Aqui tem mais coisa Tem coisa pra pegar aqui, vamos ver se tem Ixi, não nasceu nada aqui, já pegaram tudo A gente tá voltando, já que fala Oxi Você não tem senso de direção nenhuma, né Não, não tenho, véi Cadê? Ah, vai, então guia aí, vírus Vai, então guia você, vírus Mas eu não sei onde é que você... Porra, leva pro hospital, meu Ah, bora pegar a última rua ali em cima, então Cadê? A última rua aí, tá aqui Porra, velho Ó, a igreja tá lá na direita, ó Lá atrás ela tá No barulho Não, a gente tá muito isolado, véi Não lembro que seja você aqui, não Seu vírus Cadê vocês? Ah Ó Ah, que mal O que você falou? A última rua aí, merda, véi Meu Deus Peraí que a gente tá indo aí Nossa, vírus Porra, a gente tá indo, véi Sem certeza, vírus Tô olhando aqui no mapa, tô tentando me localizar aqui Olha o campo de futebol ali, véi Olha o campo de futebol, viroca Que massa, mano Ah, isso é mesmo, cara Nooo Olha o YouTube jogando, mano Ah, cadê a bola Tem até linha Não é aqui não, vida Eu tenho certeza que não é aqui, mano Eita, volta aqui Eita Corre, corre, corre Corre pra longe Não, vida Dão uma tira Tá vindo outro agora Corre, corre Corre Calma, vamo 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 dame Pra vamo 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 vходит Se atira Dee merda para a capa de ir para a esquerda, aqui para a floresta ae, acho que achei, acho que achei, acho que é por ali um ponto de gasolina mano sei lá mano ta vindo um zumbi atrás da gente ai caramba oh vamos matar esse zumbi logo calma, mas ta muito perto ainda aqui deve ter coisa pra caramba olha o tanto de zumbi que ta em volta da gente eu to falando corre caraca corre 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 pra floresta to falando cês tão indo pro meio da rua é que a gente ta bem no final da cidade é agora ta no final da cidade mesmo já, já da pra matar já calma ai, calma ai, ainda não corre 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 vai cada já vai um pra cada nossa eles correram mano porra morre mano olha o seguinte, calma ai ta vindo um zumbi cabrinho ali ó tadinho, ta atrasado olha esse zumbi cabra mano olha esse zumbi cabra mano pera ai eu acho que vai ter que fazer a gente ta no final da cidade a gente ta no final da cidade o hospital ali pra direita ali ó naquele prédio lá ahhh jack eu tenho um site aqui que tem a cidade que tem a cidade de zoom é a cidade de electro vai essa cabrinha vei fica olhando aqui ta minimizado é electro né ta ai jack deixa eu ver ai como que é é como que é o nome do negócio é perto do hospital de cima né que você falou mano, vamos seguir onde o vírus falou aqui jack olha o mapa ai ó é só vim pela direita ei ta falando de zumbi a esquerda velho ta vindo um zumbi a esquerda ali ó a esquerda sua quando a gente vem aqui a gente acha o hospital vem por aqui pode correr aqui não tem perigo cara tem que achar logo então começando a ficar fodido pô tinha uma vaca ali a gente podia matar ela ah mas como que a gente vai matar ela e eu tenho fosfor eu não eu sei eu também tem é só que da pra só que não da pra gente parar tem zumbi atrás velho eu não vou no mapa agora tá aqui é aquela rua que eu levo ali então a gente ta bem aqui deixa eu ver cadê as três casas e deu tiro velho sei lá tá naquela rua ali das três casas é o hospital na rua cadê a gente voltou pro tec ali ó eu venho aqui parou agora parou de morrer agora uns três casas mas só agachada vivo no mapa hospital ali na frente então vamo lá agachada agora heim eita aqui é o campo de futebol a gente já tava aqui ó voltou a gente entrar segue reto aí olha só tem até as linhas velho eu vi Vamos jogar um fute aí, vamos jogar um tipo de fute. Será que tem a linha aí também? Vamos be deitado ali, vamos be deitado. É, eita, lagou pra mim. Ele tá indo pro nosso lugar, deixa eu ver aqui. Oxi. Cadê esse seed, Jack? Vem, vem. De novo a gente passou por aqui, mano. Cadê vocês? Eu tô no meio do campo de futebol. Não, a gente já entrou aqui nesse meio em um aqui, ó. Apareceu um erro aqui, peraí. Ó um zumbi ali, velho, ó. É, a morte. Cadê você, vírus? Tô no meio do campo de futebol, espanto. Pode ir, pode ir, a gente pega ele aqui. Tem que sair por aqui. É, só deitar aí. Cadê tu, vírus? Ah, tá aqui. Ah, eu pensei que era... Ah, tá, pode crer. O hospital é aqui, Jack. Cadê o acampamento? Hã? Vamos lá, vamos lá. Eu lembro que eu vi o acampamento, logo depois que eu vi o acampamento, eu falei, caraca, mano. Não dá pra mim quebrar essa janela, aí... O hospital é tudo quebrado, o hospital é tudo quebrado. Tá, então beleza, de boa. Mas toma cuidado, hein. Olha lá, viu? É você que vai guiar a gente. Pegaram tudo, pegaram tudo. Tudo? Puts, velho. Só tem coisa vazia, mano. Achei uma bolsa. Achei uma bolsa. Isso, beleza. Dá pra fazer um coma. Aqui tá cheio de... De jetô. Ah, eu achei aquela bolsa... Aquela bolsa com os bagulho tudo, ó. Cinco bolsas de sangue, cinco EpiPain, e vamos dividir entre a gente aqui. Essa caixa aí? É, ó. Ah, e aqui tem um monstão, ué. Não, mas depende, não é? Aqui, ó. Tá meio aqui, ó. Essa aqui tem... Ó, tô com três bolsas de sangue, viu? Essa aqui tem, ó. Ô, mas eu preciso de uma mochila grande. Pegar, PainKiller. Eu vou pegar o sangue. Vou pegar o PainKiller. Pegar dois de sangue. A gente precisa ter esse amarinho pra fazer o negócio. Vou pegar o PainKiller. Hã? Tem que ter esse negócio amarelo pra fazer a transfusão? Aham. Então tem que ter mais de um, né? Isso. Mano, eu acho que agora a gente já pode seguir na nossa viagem, hein? Já, vamos nessa. Calma. Que bem que eu só tô com uma paragem de comer, viu? Me dá logo uma transfusão aqui. É, vou fazer a transfusão no Cômeu aqui. Eita, mano. Zumbi, cara. Fica vendo aí, vírus. Fica olhando aí fora. Fica vendo, vírus. Duas bandagens. Vou pegar mais um sangue. Fica vendo aí, vírus. Sangue. É tiro, é tiro alheio, mano. Dá pra... Eita, o cara tá... Mano, comeu, comeu. Para de ver, como... Mas eu preciso de sangue, cara. Não dá pra mim fazer a transfusão no Cômeu. O vírus tá olhando. Fica olhando aí, vírus. Não dá pra fazer a transfusão em você. Não dá pra fazer. Tá dando. Não aparece. Você deve estar com o negócio dentro. Eu tenho aqui o EpiPen. E a bolsa de sangue. Vai ver se não tá dentro. Espera aqui. Nossa, vai dar. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, deve que eu tô na sua frente. Porra, não dá, velho. Caraca, Jack. Tá com... Você tá com quantos mil? Oito. Ah, não precisa não. Eu tô com nove. Acho que é só acima de... É, abaixo de sete. Mas tem sangue disponível. Faz em mim então, vírus. Sai daí. Fica cuidando aí, Jack. Sai por trás, Jack. Espera aí. Tem zumbi ali. Tô vendo o tiro. Calma aí. Não aparece. Calma aí. Cara, se ele deve estar sem um... É que eu não preciso, é. É só quando eu preciso a comida. É só quando eu preciso. Tem comida aí, alguém? É, eu preciso comer também, velho. Eu tenho uma comida. A gente precisa de coca fila grande. Eu tenho coca, velho. Ah, coca eu tenho. Eu tenho coca e peça. A gente não pode fazer a viagem sem... Mas é melhor a gente começar a viagem, né, mano? A gente pode encontrar carne pelo caminho. É, bora fazer a viagem então. Vamos arriscar. É a nossa primeira vez. Vamos lá. É? Ai, a primeira vez. Adoro. Vou pegar. A gente tá com a EPP ainda. Ó. Parar de gravar. Eu tô com uma transmissão de sangue. Posso parar de gravar? Por quê? Ah, porque a gente faz vários... Ah, sei lá. Vai, continue. A gente depois se edita, a gente coloca depois, né, gente. Peraí, peraí. Então deixa eu ver. Dá uma parada e volta. Deixa eu ver quanto que deu até agora. Ô, eu preciso de munição também, cara. Aliás, não, não. É, acho que não deu muitos gigasão. Pode continuar, que bom. Não, acho que eu tô com bastante. Ô, Viro. Vocês têm que falar pra gente aonde que a gente tem que ir. Que o meu sexo é terrível, cê sabe? Calma aí. Só conferir o que que eu tenho. Eu precisava de uma munição. Pegaram todas as... Mano, pega a bandagem. Eu tô com três bandagens. Ó, eu tô com três... Tô com três bagulhinhos pra fazer sangue aqui. Só que só faz um injetor. Tem um zumbi aí perto de vocês. Pega o Epipen aí, ó. Pô, eu tinha pecado aqui um. Ó o zumbi aqui, ó. Não mata ele não. Para matar quando a gente vazar. É. Pega mais Epipen aqui, véi. Pega mais sangue, cara. Não adianta você pegar muito sangue sem um Epipen. Mas eu tô... No orgulho já. Olha só o barulho desse zumbi, véi. Você só precisa de um, Jack? Por exemplo, tipo, um Epipen. Não, mas eu tenho três Epipen. Eu tenho três Epipen e três Bolsas de Sangue. Às vezes ele me amostila no lado. Uma Bolsa de Sangue. Um Epipen e uma Bolsa de Sangue. Vou pegar outro Penkira. Eu posso fazer três Transfusões de Sangue. Mais uma Bolsa de Sangue de Graça. Aí, para quem for fazer. Em mim. Jack, tu que tá com a moda grande, pega a bandagem pra caralho. Cara, eu vou... Benkira, viu, Jack? Eita, deu um lag aqui, peraí. Hein, Jack? Aham. Pega as paradas tudo aí, Jack. Top de remédio. Eu vou estudar nosso mapinha aqui. Pode. Faço Epip reto. Pode esquecer de morfina. Estão levando morfina também? Tô. Morfina? É boa. Tô com essa morfina. Vai tirar. Tem dois Epipen e dois Sangue. Não. É, comi um. Você também. É bom distenso de direção? Eu vou jogar fora esse... Arame farpado. Faz só, véi. Esse zumbizinho aqui, mano. Deitado. É só a gente sair correndo dentro. Vou jogar fora esse Road Flare também. Ouviu? Comi um, comi um. Peraí. Abre o mapa aí. Peraí, deixa eu pegar morfina aqui. Vai, eu abri o mapa. Fala aí, Verão. A gente tá na onde? Tá vendo o hospital aí? Aqui não tá mostrando. Ah, eu tô vendo o mapa do jogo mesmo. No morfina. Peraí. Ah, tá. Peraí, eu vou abrir o mapa. Tá vendo, Camilão? Qual? A de cima? É, a cruzinha de cima. Tá, a gente tá na onde? É a que a gente tá. A gente vai até aquela gota d'água de cima dela. Tá. Lá em cima, ó. Tá vendo? A de... Da esquerda? Não, Camilão. Não é... Ah, lá em cima, lá em cima. Lá em cima. É a entrada. Lá em cima, na montanha já. Ah, tá. Eita, já tava saindo. A gente tá andando muito. Partiu. Então, como é que faz? O que faz pra gente seguir? Vamos. Vamos correr aí. Bora sair correndo. Caraca, vírus, mano. Seu boneco teu. Aí eu sou, mano. É o velho, né? Vai, vai, vai. É só sair pela esquerda. Pela direita. Direita, direita. É isso mesmo. Ah, é pela direita. Que corre. Ó, o zumbi tá esperto aqui, hein, mano. É, espera eu, né? Caceta. Cadê vocês, meu? Ah, tamo aqui, ó. Ah, tá. Tem um zumbi calango aí. Mata ele, Jack. Ah, vai chamar um milhão de zumbi assim, velho. É, ele não morre? Vamos, corre, corre. Bora, vamos, corre. Tá vindo um monte de zumbi. Bora, bora, corre. Corre pra mar. Corre, depois a gente mata ele. É, mas eu fiquei pra trás, né, cara? Não, mas... Vai, tô correndo. Eita, são quatro zumbis. Tem mais um aqui comigo, relaxa. É só pegar aquela... Tem dois aqui comigo. É, essa galera começou a... Eita. Caraca. Ô, peraí, ô. Relaxa, relaxa. Vai tentando... Tenta matar de um tiro. Sempre... Um já foi. Espera aí. Eita, teletransfusou. Já era. Foi, vamos nessa. Aí tem uns cabrito lá embaixo, vamos lá. Vai, vamos. Pô, tenta fazer transfusão agora em mim. Caraca, co... Deixa ele teimoso, é só se tiver com... Mas eu tô vendo... Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Aí, ó. Agora dá, co-meão. Dá pra fazer agora. Quer fazer? Ah não, os cabrito lá embaixo, lá, mano. Os cabrito vindo, velho. Peraí, deixei de fazer uma transfusão. Tá fazendo? Ah, tá. Estranho, né, velho? Caraca, caraca, mano. É, caraca, uixi. Meu velho tá apagado, mano. Porra. Acho que o meu é igual o seu, Jack. Sei lá, é o meu boneco igual o seu. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, tem uma lavada aqui. Vai olhando esse, não tem bicho, cara. Tem uma travada aqui, calma aí. Tem uma cidade aqui, tem uma cidade aqui, para aí. Deixa eu ver que cidade é essa. É, a gente tem que entrar lá pra gente achar alguma coisa, né, mano? Eu acho que já é a cidade da gota d'água. Tá? Acho que é. Tá lotada de zumbis, véi. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui de onde a gente tá, calma aí. Olha pela distância que a gente cortou, viu? Eu tô achando que é já. Tá lotada de zumbis, cara. Deixa eu ver se dá pra ver nesse mapa de onde a gente tá. Eu não sei ver, véi. Não aparece a nossa cozinha aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ó, eu acho que sim, véi. Porque a primeira cidade que aparece é logo quando a gente sai caminhando. E a gente já passou pelo hospital há algum tempo, ó, será? É, eu acho que essa cidade é pra low. A gente tá vendo o mapa também. Ó, tem uma delas que tem nome. Tem uma casona, uma casinha e outra casinha. Deixa eu ver aqui. Quer mostrar a gente no mapa, cara? Por que não mostra? Ó, tá no 20... A da gota é do número... Porra, cadê o número 73? Por que não mostra a gente no mapa, cara? 73, como? É. Ah, tá, então... Mas como é que eu vejo o número aqui? Tô vendo aqui no mapa, ali embaixo é 81, ó. Então é a gota mesmo. Ali embaixo, ó. Mancha quando acabou o laranja ali da estrada, o amarelo? Aí segue reto aqui, ó, 81. Então a gente tá no caminho certo. É a da gota. Bora lá. É a da gota. É a da... É a da gota. Son, ó,ロ, me vejo! Bebe a água, bebe a água, depois o mesmo botão que você tem pra beber água você pede pra encher Não bota, a minha tá vazia já Agacha Pera aí, deixa eu ver Bebe a água, bebe Bebe, e o mesmo botão que você tem A minha tá vazia Encheu já bebe Que louco, mano Vai Olha o tanque de zumbi, mano Vai, vai, Jack Bebe a água E o mesmo botão que você bebe a água, você tem que dar G, Jack, dar G, dar G Isso Tá vendo um zumbi cabrito aqui atrás, mano Cuidado Mas acho que ele vai pro outro lado Nossa, ele virar pra cá, fodeu Não, ele vai passar muito perto, ele tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá Ele vai sair correndo, ele vai sair correndo, então Encheu, Jack